Autorizado o Batista, pé direito na bola, ele vem pra batida, pra fora! Autorizado o Jackson, pé direito, bateu, bateu! É a quarta cobrança, autorizado o Renan, vem de canhota ele contra o Caio, correu, bateu na trave! Autorizado o Matis, respira fundo, pé direito, correu, bateu! GOOOOOOOL! Só pelo Lucas Sampaio, tem um tapa por baixo pro Luiz Thiago, foi pro chão, olha só, olha só, Luiz Thiago! Pelo alto o Cristiano, olha o Cristiano, conseguiu o giro o Cristiano, a batida tá lá dentro! GOOOOOOOL! Respira fundo, o camisa número 11, partiu, Luiz Thiago a batida, tá lá dentro! GOOOOOOOL! Toma muita distância, autorizado o Léo Campos, perna esquerda ele bate! GOOOOOOOL! Autorizado, perna canhota na bola, levantamento feito pra dentro da área, vem o toque de cabeça, GOOOOOOOL! É um nervosismo gigante no gramado, tanto do lado do Velo quanto do lado do São José, principalmente pelo lado do São José, vai você! Olha o Velo Clube chegando, vem o chute pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Lele soltou no ponto futuro pra Maranhão, atenção, invadiu o área, o camisa 7, cruzamento por baixo, pintou o domínio, o Franco dominou, parou o pé direito, bateu o gaveta! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Escantei pro 15 de praxe, cabe que tenta o gol de empate, tem um jogador a mais, bola levantada no tumulto, sai o goleiro, bate e rebate, gaveta! Everton Canella! GOOOOOOOL! BATARR. G,"Ooo 일본!" ENTS GOOING G? GOOOOOOAY GOOIP hope F Thank you From to G